As pessoas acessam esse site? Qual que é? É o site do governo de Minas. Nele tem um link para esse diagnóstico? Todo diagnóstico, de todos os pontos, segurança pública, educação, saúde, basta entrar no site do governo de Minas. Bom, esse diagnóstico, ele aponta os problemas, ele identifica os problemas em várias áreas. Sim. Mas uma crítica que se faz também, que a oposição fez e que gente da área de economia fez também, autoridades da área de economia, é que esse diagnóstico, ele não tem uma parte do que é diagnóstico, o que é a solução, ou pelo menos diretrizes de como se vai buscar, como é que o governo pretende buscar solução para a área de segurança, que faltam não sei quantos carros, para a área de saúde, que os hospitais estão parados, enfim. Não há essa parte. Não faltou essa parte? Não, vamos por partes. Primeiro o diagnóstico, o diagnóstico foi feito, então o governador solicitou... Mas que diagnóstico vem acompanhado de solução? Vem acompanhado. Mas primeiro fez-se o diagnóstico. Então, 90 dias onde nós realizamos o que tinha e a partir daí vão planejar o futuro. O futuro já está começando. Inclusive, a propaganda do governo coloca e o site também já aponta em alguns setores. Um deles é o serviço público. Portanto, as negociações feitas na saúde, educação e segurança pública resgatam o pacto com esses servidores para nós iniciarmos as mudanças programáticas que temos. Então, para cada diagnóstico, vai corresponder também uma ação que o governo tem em cada setor. Pode ter certeza disso. Nós vamos surpreender, vamos fazer um bom governo. Apesar de todo esse procedimento, alguns dizem, mas também não é vantagem, depois de um governo tucano, fazer um bom governo. Mas pode saber que esse ano ainda a população vai ver muita diferença, como os professores já estão vendo, do que foram os 12 anos de governo tucano e o que está sendo o governo, mesmo em pouco tempo. Não seria interessante, deputado, apontar, pelo menos, diretrizes para dar mais clareza para o eleitor? Vamos apontar diretrizes. Por exemplo, na educação. Acabamos de apontar uma diretriz. O professor receberá agora um piso salarial, ele terá uma carreira, ele não tem mais subsídio, e nós vamos fazer um pacto com esses professores. Isso significa o quê? Que nós estamos resolvendo o problema mais grave da educação, que é a desvalorização do servidor. Esse já foi, não apenas o diagnóstico, mas também o remédio para a educação, talvez na sua parte mais necessária. Agora nós vamos discutir com os professores o que será e o que acontecerá do ponto de vista do novo projeto pedagógico. As escolas de tempo integral, a melhoria do ensino, a rede física das escolas, tudo em andamento. Mas o governo pode ampliar essa transparência, né? Isso que eu falei em termos de educação. Do ponto de vista da saúde, nós fizemos também um pacto com os servidores da saúde. Agora o governo já está apontando quando ele vai terminar os oito hospitais regionais e como é que a saúde vai funcionar a partir, então, desse novo diagnóstico e uma nova política. Então, nós estamos fazendo isso em cada setor, com certeza. Em relação a enorme dívida que o Estado tem, o governo apoiaria uma auditoria da dívida? Na gestão passada foi criada aqui uma CPI, uma... Comissão extraordinária? Uma CPI. Uma comissão extraordinária. CPI era proibido no governo do Tocano, nunca teve. Uma CPI da dívida, não. Apesar de que muita gente queria, mas, enfim, foi criada uma comissão para estudar a situação da dívida e havia vozes que propunham uma auditoria dessa dívida, de forma a esclarecer por que ela chegou a esse ponto e há quem defenda que tem muita coisa que não tem que ser paga, não é? Será que o governo Pimentel toparia fazer essa auditoria agora, que, enfim, que ele está... Claro. Eu, inclusive, propus aqui a formação, estou esperando ela ainda. A oposição parece que tem medo, não deixa formar, cria crise, que é uma comissão extraordinária para ver, inclusive, esse diagnóstico para trás. O que significa não apenas a dívida, mas todo o diagnóstico que nós encontramos e que a oposição contesta. Essa comissão extraordinária poderia, evidentemente, ter um capítulo à parte, que é a dívida e sua auditoria. O governo está fazendo muita auditoria ainda. Os resultados ainda virão. Nós fizemos um diagnóstico, mas muita auditoria está sendo feita. É, mas no caso da auditoria da dívida, é uma coisa extensa que envolve aí décadas, né? É, na prática a gente sabe, né, um pouco como é que foi a origem disso. Ela começou a renegociação dessa dívida no governo Eduardo Azeredo, junto com o Fernando Henrique. Foi uma imposição nacional que o Azeredo aceitou, que vinha do governo Fernando Henrique, que achatou todos os estados na época em que o Brasil se agachava diante dos mandos e desmandos do Fundo Monetário Internacional. Então, essas negociações foram péssimas para os estados. Elas elevaram o juro e aquilo fez elevar a dívida, que era antigamente 14 bilhões, para chegar hoje a uma dívida de 100 bilhões. Mas questionar a dívida significa... Foi, então, uma negociação mal feita naquela época e, posteriormente a isso, o governo Aécio Anastasia, nesses 12 anos, também fez empréstimos e mais empréstimos, alguns deles quase que para pagar custeio, que gerou uma dívida imensa, que chega a quase 100 bilhões. Então, essa dívida é uma dívida que tem a cara do Tucanato, da negociação do Azeredo até hoje. Então, fazer auditoria para nós, é claro que o governo aceitaria. Quem não gosta de tocar muito nesse assunto, são os tucanos. Mas a dívida que foi feita, no meu entendimento, com juros e etc., equivocada, foi feita na época de Fernando Henrique e Eduardo Azeredo. As outras dívidas que foram feitas agora com o governo federal foram com juros baixos. O problema é que os tucanos abusaram dela. Como Minas não tinha capacidade de crescimento, e olha que o Nordeste, por exemplo, cresceu. Minas cresceu menos que o Brasil. Como não tinha capacidade, o que eles fizeram? Foram endividando. Então, a política deles é uma política de endividamento. Não pensar o crescimento de Minas. Vai endividando, vai pegando dinheiro emprestado, até virar essa bola de neve. Agora nós temos que estancar essa bola de neve e retomar uma política de desenvolvimento, que é o que eu coloquei para você dos fóruns regionais de desenvolvimento no governo, que serão muito importantes para isso. Não vai ser da noite para o dia, não tem condições de você planejar o desenvolvimento de um Estado, depois de 12 anos trabalhando no vermelho e com esta política de choque, porque gestão que é boa não tinha, nós vamos ter que rever esses procedimentos. Mas nós começamos a fazer. Também não adianta ficar chorando o passado. A questão agora é trabalhar. Falar em chorar o passado, tem o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que chegou sobre as contas de 2013, que acaba de chegar na Assembleia, recomendando que o governo do Estado não use a CEFEM como contribuição, não use a CEFEM para pagar o contrato do Minas Arena. A CEFEM que é a contribuição da mineração. Já tem alguma reação, resposta em relação a isso, posição do governo Pimentel? Com certeza não vai usar a CEFEM para isso. Aliás, Minas Arena foi um outro problema, uma outra herança maldita. Tem uma CPI parada aqui, uma CPI do Mineirão, ela vai para frente? Não anda, retira a assinatura. Agora eu marquei uma audiência pública junto com o deputado Irã Barbosa, que está para acontecer ainda este mês, para tratar novamente essa questão do Mineirão. Eu vou incluir a questão da CEFEM. Essa denúncia foi feita pela primeira vez por mim aqui na Semelha Legislativa. O dinheiro de minério, o que a gente chama de roito do minério, que é a CEFEM, esse recurso é usado para pagar lucro da Minas Arena. Mesmo que tenha prejuízo, o Estado paga o lucro. Foi a tal da parceria público-privado, que o deputado Sábio Sousa Cruz chamava de... É, ilegalmente, isso é proibido. Chamava de PPP, era o povo paga o pato. Então, tirava o dinheiro da CEFEM, é proibido. Que tem outras finalidades, jogava para o pagamento da Minas Arena. A Minas Arena, então, ela tem o seu lucro tirado da CEFEM. Isso foi denunciado à época. Você acredita que o governo Pimentel não vai fazer isso mais? Isso não pode ser feito, não vai ser feito. Nós teremos que, ou anular o processo da Minas Arena, que é uma hipótese. Isso é o que nós queremos discutir nessa audiência pública. Pode ser anulado o contrato da Minas Arena. Se provar que ele é um contrato completamente nocivo ao Estado e que a Minas Arena não está cumprindo, o governo pode pedir anulação. É uma das hipóteses. O que não pode é tirar dinheiro da educação, da CEFEM, para pagar lucro de uma empresa como a Minas Arena. Aliás, a gente pergunta por que o Mineirão não pôde continuar com a Dengue e com a gestão de clubes. Por que teve que entrar uma intermediária para lucrar em cima desses jogos no Mineirão. Deputado. Pergunta que tem que ser feita ao senador S. Neves, que começou tudo isso. Está colocada. Obrigada pela sua presença no mundo político. Obrigado. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, líder do bloco Minas Melhor, que representa a base na Assembleia. E nosso assunto aqui, nosso principal assunto foi um acordo que avança entre governo e professores para atender reivindicações que a categoria tem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E até o próximo programa.